Influenciador digital diz que foi a namorada quem vazou o vídeo picante nas redes sociais. É isso aí, minha família. Toda a história tem dois lados. Nós partilhamos a versão da Fabiana. Agora o influenciador também gravou a sua parte e disse que, rapá, não fui eu quem divulgou o vídeo, não. Foi a própria Fabiana. Sabe por quê? Foi ela quem deu a ideia da gravação do vídeo. Isso é extremamente complicado. A verdadeira história é que a Fabiana me pediu para gravar vídeos íntimos, para postar na internet, porque chegou a nossa vez de brilhar. Aí, minha família. Quem está a falar a verdade? O homem que tinha aí alguns seguidores ou a mulher que não era conhecida? Não tinha nenhuma seguidora? Não tinha ninguém que seguia? Era só alguém normal? Mas o namorado disse que não. Ela é cantora. Ela queria ser conhecida. E é por isso que ela divulgou o próprio vídeo. Eu não sei qual é a tua opinião, mas segundo o namorado, a Fabiana, não é assim tão inocente como a gente estava aí a dizer. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês. O vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deve o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas que não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem um dinheiro extra. Só que as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo. E mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, recentemente começou a circular o vídeo picante de um influenciador com a sua namorada. A influenciadora denunciou o caso e disse que foi o namorado que é influenciador, que queria mais seguidores, é que vazou o vídeo e inventou uma desculpa, que não foram os amigos que vazaram o vídeo, tudo para conseguir justificar a sua estratégia de marketing. Virou uma estratégia de marketing se gravar e depois se divulgar. Virou já uma estratégia mesmo pura da internet, porque funcionou. Então, temos exemplos reais, temos as Marroni, temos as Chofela, temos as Londrina Kelly, temos boas de mulheres que tiveram os vídeos vazados e tem boas de fama até os dias de hoje. Algumas não conseguiram sustentar a fama, ficaram no esquecimento, mas outras continuam a ganhar views, a ganhar dinheiro depois dos seus vídeos vazarem da internet. Então, está comprovado que a estratégia se publicar, a se cuidar, funciona. Então, a informação era que o influenciador, que é o papi Jardel, a segunda namorada, queria mais seguidores e é por isso que ele divulgou o vídeo. Mas, o Jardel contactou o nosso canal e enviou para nós um vídeo onde ele mostra as suas provas. Diz que foi a Fabiana quem deu a ideia para gravar um vídeo a se cuidar. E ele concordou e foi também a Fabiana que divulgou o vídeo, até porque a ideia por trás da gravação era mesmo essa, segundo o print do WhatsApp que ele enviou para o nosso canal. Porque a Fabiana diz que vamos gravar um vídeo a se subir. Chegou a nossa vez de brilhar. Então, se esse print aí é real, então a ideia principal era, vamos gravar e depois vamos publicar. Mas, quem deu a ideia não foi o Jardel, mas sim a Fabiana, segundo o Jardel. Eu sou o Jardel Fenotipo, o influencer digital que tem o vídeo vazado com a Fabiana. Vocês aí em casa não sabem, é que toda a história que a Fabiana vai contando nas redes sociais, a Macuzá, que eu fazer o nosso vídeo íntimo, é falsa. A verdadeira história é que a Fabiana me pediu para gravar vídeos íntimos, para postar na internet, porque chegou a nossa vez de brilhar. Isso segundo a Fabiana. Arquitetou tudo isso que está acontecendo. Como assim ela arquitetou tudo isso? Todo mundo aí já me conhece. Eu não preciso usar a Fabiana para ganhar seguidores, porque todo mundo sabe que eu tenho muitos seguidores. E a Fabiana é cantora, acho que a família dela não sabe, o Angola não sabe. A Fabiana é cantora de Afro Ause e me usou como trampolim para chegar no topo. Como assim? Semanas antes, ela me envia a mensagem que Jardel, prepara a mente. Vamos fazer um vídeo a se subir, chegou a nossa hora de brilhar. Ela me faz esse convite. Assim que eu chego, nós estávamos em momentos íntimos, ela me fala, amor, grava. Grava? Eu lembrei da mensagem que ela já havia me mandado. Gravamos o vídeo com uma finalidade de ficar comigo e com ela. Dia seguinte, ela liga para mim, Jardel foi no tipo. Nosso vídeo vazou. Acho que o nosso vídeo vazou. Manda-me áudio de alguém que ela diz que foi cliente dela de Viana. O vídeo vazou. Eu assustei. O vídeo vazou. Senti que a Fabiana me manipulou. Usando o meu nome para ela conseguir a fama que queria. E se vocês acham que isso é mentira, por meio desse vídeo, eu desafio a Fabiana vir em rede nacional ou em uma live, em qualquer portal que ela quiser. Mas o que eu quero é que limpam a minha imagem. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Todos mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E a minha família. Tamo junto. Tá aí, minha família. Vimos aí a versão do Jardel. Que é contraditório na minha humilde opinião. Porque assim, ele diz que a Fabiana enviou uma mensagem a ele a dizer que vamos. Vamos gravar, né? Vamos gravar, né? Um vídeo a subir. Porque chegou a nossa hora de brilhar. Ok. E no meio do ato, a jovem diz, grava. Quer dizer, se a jovem diz, grava. E ele gravou, é porque ele sabia que era a hora deles de brilhar. Ok. Ok. Ele diz que... A jovem diz, né? Amor, grava. E ele gravou. E segundo no vídeo, ele diz que a finalidade era para que o vídeo ficasse no telefone dele e no telefone dela. Não para publicar. E aí é onde mora a contradição, na minha opinião. Por quê? Se você diz que a Fabiane é a pessoa que deu a ideia para gravar um vídeo. E ela também disse que é a nossa hora de brilhar. E você gravou o vídeo com a Fabiana. Ou a Fabiane, então, tu sabias que o vídeo seria publicado desse jeito? Você não foi usado, não. Como é que foste usado? Se tu sabias que era a vossa hora de brilhar. E aí eu não entendo, família. Não sei se estou viajando na maionese, mas é a explicação dele que complicou ainda mais a minha percepção. Porque nesse print que está na tela, o que podemos ver é a Fabiana dizer, sim, Está bem. Prepara a mente. Vamos fazer um vídeo a se subir. Chegou nossa vez de brilhar. Ele falou, gostei da ideia. Queres fazer quando? Queres vazar o vídeo? Então não foste manipulado. Tu sabias que o vídeo seria gravado e publicado. Ok? Se calhar, ele está falando que não. Foi manipulado porque agora a Fabiana está a se fazer de vítima. Ok. Aí, a lógica. Ah. Se este é o caso, então, ao explicar, o Jardel tinha que explicar muito bem. Então, se os dois sabiam muito bem daquilo que estavam a fazer, então, Jardel, não foste manipulado. Ah, ok. Dá aqui para entender que o que está em causa aqui é o comportamento da Fabiana. Ela deu a ideia, ela vazou e ela agora virou a vítima. E você virou um culpado. Este é o caso? Ok. Mas a explicação tinha que ser melhor. Eu acho. Porque quando você quer explicar um problema, tem que explicar muito bem para que não haja interpretações erradas. Porque assim, ele já complicou a explicação. Ela me deu a ideia. Ela, no quarto, me disse, vamos gravar. Gravei. E o vídeo era para ficar no nosso telefone. Se na mensagem ela escreveu, prepara a mente, é a nossa hora de brilhar, é a hora de vazar o vídeo para nós também virar famosos. Tal como se transforma em famosos. Todo mundo que está no WhatsApp, nos grupos, tem o vídeo. Se era a fama que vocês tanto queriam alcançar, conseguiram ser a fama. Agora tem a pura fama mesmo. Todo mundo nos conhece mesmo. Nos conhecem mesmo. Então, é isso aí, minha família. Eu não sei se a Fabiana vai falar mais o que agora, né? Se vai falar que não, o Jardel está a mentir, manipulou aí a mensagem. Dá para manipular? Dá. Como? É só pegar o número, registrar a Fabiana e depois simular uma conversa e depois mostrar como prova. É possível fazer isso. É possível, sim. Ok? Mas, ele diz que é os prints verdadeiros. A forma mais certa de confirmar um print hoje em dia é pegar o telefone, assinar a mão, sabe, né? E pegar aqui o telefone que você quer fazer o print, ok? Vai pegar a partir do número, vai começar a filmar e vai mostrar. Está aqui o número, está aqui a mensagem, sabe, né? E aí sim, o print pode ser considerado como verdadeiro. Só assim como imagem, não. Dá para ser alterado, dá para manipular e tudo mais. Mas, essa aqui é a única prova que o Jardel tem, em relação ao caso. Então, para o jovem Jardel, a Fabiana está a mentir, está a se fazer de vítima, mas ela foi a pessoa que deu a ideia para gravar o vídeo e também deu a ideia para fazer o vídeo. Vamos aguardar o pronunciamento da jovem Fabiana. Mas, tudo, família. Os jovens agora só que eles falam. Então, pronto. A tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família.